A grande final do Big Talent vai começar. Cada concorrente irá apresentar uma música em inglês e outra em português, acompanhada pelo nosso guitarrista, Miguel. Como será que vai correr? Quem irá fazer parte da nova Boys Band Nacional? Vamos a isto então. O primeiro finalista é o... Sou o Isaac Pimenta, venho de Santarém, tenho 16 anos e estou na final do Big Talent. E ver aqueles grandes cantores em grandes palcos faz-me pensar que posso não conseguir atingir o meu sonho. Mas agora, como estou na final, vejo esse sonho cada vez mais perto. Eu escolhi para cantar em inglês a música do Bruno Mars, o Just the Way You Are. Porque é uma música que se enquadra comigo, gosto bastante do Bruno Mars. Uma música que fala daquilo que eu também sinto. A letra talvez tenha alguma coisa que eu estou a sentir neste momento. Quando eu estou a cantar, sinto-me a paz interior espetacular. Solte-me, sou eu, sou eu. Não há mais nada, sou eu e a música. Faz-me revirar o tempo. Afinal, hoje é uma meta que eu quero ultrapassar. Porque nós, na vida, temos de definir objetivos e temos que encarar esses objetivos e ultrapassá-los. Temos que atingir os nossos objetivos. Até atingir o objetivo máximo que é a felicidade. Lúrios ou medos, há quem durma sem jeitos em cima de uma cama a rir de mim. Obrigado. Já está? Já, já está. Estou bem? Mais ou menos. Ficas nervoso de ver o público? Já estou um bocado habituado, mas ficamos sempre nervosos. Gostaram? Acho que sim. Então, obrigada. Obrigado. O primeiro finalista já mostrou aquilo que vale. Quem será o próximo? Não percam. Beijinhos.